Tem alguém te querendo no sigilo, uma pessoa que você não conhece ou não sabe se a pessoa está te desejando, tá? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou também do apelido. Opção 1, cristal vermelho. Opção 12, o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal vermelho, quem te quer em sigilo, letra N, letra X, a letra C, a letra A e a letra S. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que te quer em sigilo, em segredo. Opção 2, o cristal verde. Vamos ver quais são as letras? Letra O, temos a letra J, a letra W, a letra M e a letra H. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que te quer em sigilo. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.